Olá, bom dia pra você. A gente volta a falar sobre as principais informações na região metropolitana e também no norte do estado. Se você está no YouTube, seja bem-vindo, se inscreva no canal, aqui no Facebook também continua com a gente e obrigado pela sua audiência. Lembra do caso de Alta Floresta, onde um supermercado foi alvo de criminosos? Olha essa imagem, impressionante quando os homens chegam neste supermercado e de repente acontece até um disparo de arma de fogo e leva tudo que tinha no caixa dessa moça que aparece na imagem. A mulher bastante assustada em posse dessas informações e com essas imagens a polícia foi às ruas realmente em busca de esclarecer e de encontrar os criminosos. Na manhã de hoje, a polícia encontrou um menor de idade com dois simulacros e com as roupas que foram usadas durante o crime. O dinheiro a polícia não encontrou e o menor até agora não quis falar quem são os outros dois homens que estavam com ele no momento do crime. Eles entram no supermercado em Alta Floresta e cometem realmente esse terror, assusta todos e ainda realiza um disparo de arma de fogo. Mais uma rápida ação da polícia militar na região de Alta Floresta sobre o comando do tenente coronel Arruda, sempre tentando manter realmente a maior sensação de segurança e claro também elucidar esse tipo de ocorrência. A gente continua nas ruas acompanhando o que é notícia e eu volto a qualquer momento com as principais informações. Até já!